O que acontece? Aqui em Cabo Frio, começou a sair uma notícia, um boato circulando no país que devêssemos usar a segunda dose que estava sendo guardada para ser aplicada na primeira. Eu disse que Cabo Frio não vai nessa. Por que que não vai? Por quê? Porque quem garante a você que a segunda, se eu usar como primeira dose o que eu tenho de estoque da segunda, quem me garante que esta segunda dose vai chegar a tempo dos 21, 22 dias daquele que recebeu a primeira e precisa receber a segunda? E se ele não receber no tempo certo, perde o efeito a primeira? Eu tomei a minha segunda agora na quinta-feira, preciso esperar 20 dias. Não é para tirar a máscara, não é para deixar de usar isso, não vou continuar usando. Mas eu preciso esperar 20 dias para ter um pouco mais de tranquilidade. Então aí vendo o Agnaldo Timóteo, tinha recebido a segunda dose. Ah, mas ele possivelmente já estava com o Covid antes de receber a segunda. Interessa receber o segundo e morreu. Depois da segunda dose, ele completar os 20 dias. Então os municípios todos, o menorzinho que você for aqui no estado do Rio, quem é a peribé? Falo carinhosamente. Vai e sai. Falo carinhosamente, não é depreciativamente, não. Se chegar a vacina, ele vacina toda a população. Então o que nós precisamos é de vacina. Vamos ver agora com a mudança do ministro da Saúde, com a mudança do ministro das relações exteriores. Parece que são duas cabeças mais lúcidas do que as anteriores. A das relações exteriores é um desastre completo. O nome do Brasil aí fora estava chincalhado, estava chincalhado. Agora parece que o presidente convocou uma pessoa de maior prestígio, que já está em negociação com outros países. Essa desgraça não tem que conversar com quem é meu aliado, não. Esquece o negócio de inimigo, esquece o negócio de ideologia, esquece o negócio de esquerda e direita. Vamos lá. É na China que tem? Vamos lá conversar com a China. É na Rússia que tem? Vamos na Rússia. É nos Estados Unidos? Estados Unidos. Nós não podemos dar o tratamento que a população precisa para ter a sua saúde em vigor com esse viés ideológico. Em um país mais faz os seus entendimentos internacionais dessa forma. O que preside normalmente essas conversações são os interesses econômicos. Você conversa com quem quer comprar de você. Você tem um imóvel para vender? Aquele cara ali não vai muito ele não. Ele lá atrás, ele que meio que arranca rápido comigo. Mas é o cara que está com a grana. É o cara que quer comprar esse imóvel. Você quer vender? Você vai procurar quem? É ele. É ele. Mais ou menos isso. Eu estou confiante de que as coisas agora possam tomar um vítimo um pouco melhor. Mas a segunda dose eu quero garantir a toda a população de cálcio.